Olha, hoje é dia de horário especial no comércio, o Rodolfo Pardini está no centro de Aracatuba e tem mais informações pra gente. Oi Rodolfo, bom dia, boa tarde já. Como é que tá o movimento por aí? A galera tá comprando o presentão dos pais? Oi Jéssica, como diz a galera mais nova, o movimento aqui tá bombando. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Muita gente veio aqui no calçadão de Aracatuba pra fazer a compra daquele presentão pro dia dos pais. As lojas aqui ficam abertas hoje até às 6 horas da tarde, mesmo horário do comércio lá de Rio Preto. O pessoal de Prudente, o comércio fecha um pouquinho mais cedo, às 5 horas da tarde. A expectativa é muito bacana por parte dos lojistas, até porque no dia dos pais do ano passado as lojas estavam fechadas devido aí à pandemia. Esse ano não, as lojas estão abertas, mas claro, não custa sempre lembrar a responsabilidade de cada um. Usando máscara, distanciamento social, álcool em gel, pra gente ter um dia dos pais aí com muita saúde pra todo mundo. E pra você que tá em casa nos assistindo, quem for pai, feliz dia dos pais, eu quero aproveitar e mandar um beijão pros meus dois filhos, o Léo e o Rafa. Papai vai chegar em casa que eu tô morrendo de saudade de vocês. Aproveitei pra fazer o meu jabazinho pessoal, viu Jéssica? Eu volto com você no estúdio. Tá certo, hoje pode, hoje pode. Obrigada pelas informações, Pardini.